Amor Quanto tempo as balas dos canhões explodirão Antes de serem proibidas A resposta, meu amigo, está no ar A resposta, meu amigo, está no ar Quantas vezes deve o homem olhar pra cima Para poder ter o céu Quantos ouvidos o homem deve ter Para ouvir os lamentos do corpo Quantas guerras ainda serão necessárias Para que se saiba que se matou demais A resposta, meu amigo, está no ar A resposta, meu amigo, está no ar Quanto tempo faz uma montanha existir Antes que o mar a disfarça Quantos anos pode o povo viver Sem conhecer a liberdade Quantas vezes o homem vira a cabeça Fingindo não ver o que está vendo A resposta, meu amigo, está no ar 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 A resposta, meu amigo, está no ar